Ele só me faz sofrer, não sei porquê, Mas meu Jesus, veio me falar assim, naquela hora, Ele vem me ver. Meu Jesus, chamou por mim, eu fui atender. Ele falou, filha não sofrá, fica comigo, Muito mais ainda, olha, eu sou teu pai, e o teu companheiro. Então não sofrá com ninguém, jamais, eu estou contigo, eu sou o teu pai. Saiba que eu vejo você chorando, não chore não, que eu ainda estou contigo. Não chore não, que eu ainda estou contigo. Ele falou, filha não sofrá, fica comigo, eu ainda estou contigo. Ele falou, filha não sofrá, ele falou, filha não sofrá, fica comigo, Muito mais ainda, olha, eu sou teu pai, e o teu companheiro. Então não sofrá com ninguém, jamais, eu estou contigo, eu sou o teu pai. Saiba que eu vejo você chorando, não chore não, que eu ainda estou contigo. Não chore não, que eu ainda estou contigo. Toma, 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 Senhor. Tudo com o Senhor me deu, ou te entrego também. Por tantas coisas que pra mim já fez, agora então vou te falar. Fala de tudo que eu quero, o amor desta vida é o Senhor Jeová. Olha pai, quero sair no canto da cidade, quero levar teu nome onde for. Quero falar para meus irmãos. Quero falar para meus irmãos. Quero falar para meus irmãos. Tudo que o Senhor fez pra mim. Olha pai, quero sair no canto da cidade. Quero levar teu nome onde for. Quero falar para meus irmãos. Quero falar para meus irmãos. Tudo que o Senhor fez pra mim. Toma, 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 Senhor. Tudo que o Senhor me deu, ou te entrego também. Por tantas coisas que pra mim já fez, agora então vou te falar. Fala de tudo que eu quero, o amor desta vida é o Senhor Jeová. Olha pai, quero sair no canto da cidade. Quero levar teu nome onde for. Quero falar para meus irmãos. Tudo que o Senhor fez pra mim. Olha pai, quero render a minha oração. Quero entregar o meu coração. Tudo que foi feito de mim. Olha pai, quero sair no canto da cidade. Quero levar teu nome onde for. Quero falar para meus irmãos. Quero falar para meus irmãos. Tudo que o Senhor fez pra mim. Olha pai, quero render a minha oração. Quero entregar o meu coração. Tudo que foi feito de mim. Por que o Senhor abumbre?